Olá, tem um outro ponto muito interessante também dentro desse ensinamento, que é aprender a sentar com qualquer coisa que estivesse expressando em nós, aprender a sentar sem fazer a história. E o que significa não fazer a história? Não fazer história é não entrar para o mundo da mente, é não entrar para o mundo das argumentações, das análises, das interpretações e simplesmente ficar, aprender a ficar com o sentimento nu, incompleta nudez, sem maquiá-lo. Porque todo o tempo, o que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos? Nós estamos interpretando de acordo com a nossa mente, que é o passado. Então, nós estamos interpretando o momento, a experiência presente com o passado, com os instrumentos do passado, que é a memória. Para que a gente possa olhar, sentir, penetrar profundamente no agora, a gente precisa questionar todos os sentimentos, o que que eles realmente são agora, sem nenhuma história. sem nenhuma história, sem usar o pronome eu em primeiro lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixa com que isso simplesmente seja absolutamente impessoal, não tenha interesse em entrar para dentro de uma história que tu fizeste, que tu pensaste, etc, etc, só senta com aquilo, só senta com aquilo, sem nenhuma história, sem nenhuma ideia, sem nenhum planejamento, sem nada. e deixa com que esse sentimento que estiver acontecendo, te mostre o ensinamento que tu precisa naquele momento. Isso é bem interessante. Apenas senta, senta com o que estiver acontecendo e não faz nada, e espera. Espera com um acolhimento, um sentimento de acolhimento, de compaixão, de relaxamento com aquilo. É incrível os desdobramentos disso. Ok? Namastê.